Aqui é onde o menino chora, a mamãe não vê É chão, papai! Chão na pressão! Hoje é dia de brincar aqui na capital da trilha 4 quadriciclos, 1 CFmoto, 3 Segway A gente vai brincar hoje aqui na capital da trilha Vai fazer um percurso top e já vai começar com essa brincadeira aqui O canal está batendo 100 mil inscritos Então cuida que falta muito pouco Faltam só 3 mil para poder bater 100 mil E a gente trazer 100 quadriciclos para aqui, para a capital da trilha Daqui para frente, só sobreviva os fotos Aqui é onde o menino chora, a mamãe não vê E é onde a gente separa os homens do menino Aqui, literalmente, é onde a gente junta a máquina e o piloto Para saber se presta ou não Ai, papai! Não adianta ter só máquina, não adianta ter só piloto Chama na pressão! Primavera, capital da trilha Quem quer abrir caminho? Segue ou CFmoto? Vai! Quem quer abrir caminho? Chama! Hein? Vai, vai! Vai, vai! Chama, chama! Vai! Eita! 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 Vai, 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 vai Geisa! Vai Geisa! Vai Geisa! Abre Maria! Olha pra isso! Olha pra isso! Tá doido, velho! Vamos de quinhentinho aqui! Vamos ver aqui o quinhentinho! Vamos ver aqui! Bora! Bora! Tá doido, jogador! É pressão, papai! Bora-se-bora! Bora-se-bora! Chama! 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 Esse quinhentinho passou ali 4x2! É isso mesmo! Não, pai! Foi no 4x4! Mas é bonito! Foi não! Não, senhor! Isso tá porra não aqui não, macho! Tá doido! Foi 4x2, papai! Foi não! Pode perguntar! Foi! Liga a mão! Tá doido, aí! Não, pai! 4x2! 4x2! Tá de doido, tá de doido Tá de doido Vamos embora, vamos começar uma brincadeira Ai Bora com o primeiro racing gol Bora, bora, bora Tá de doido Ei Ei Meu Deus Que quinhentinho valendo na bexiga Acelera tudo isso, vai É chão, Valgai Chama na atração Ei Respeita o quinhentinho, viu Respeita Tchau 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 E aí Bora, bora, bora Vamos embora Só o começo, só o começo Então me lama, papai Olha pra aí Olha pra aí Que broco Chama Vai, vai, vai Vai, Geisa, vai, Geisa Vai, Geisa Vai, Geisa Vai Oi Come on, Madim Espetáculo, espetáculo Chama Vamos Bora, 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 bora Vai É show, véi Tá doido, véi Tuba do quadriciclo Maior canal do Brasil, papai Isso é maravilhoso Arruma 100 mil inscritos no canal Chama na pressão Tá só começando, viu Primeira matéria Tá passando Vamos ver os próximos capítulos Rapaz 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 Oxe Que bicho bruto A filha por ali A gente vai lavar aqui Olha pra aí como tá o quadriciclo Tá doido, véi Olha o quadriciclo Meu irmão, tô impressionado com esse quadriciclo, véi Tá doido Minha nossa senhora Que espetáculo, véi Que espetáculo Muito bom Eu agora vou de 570 Major com Geisa Vai dar uma testada aí no 500 pela primeira vez Chama, Major Cuida Ei, tá no 4x2 aí 4x2, 4x2 Vai, dale Vai, vai, vai Opa Cadê aqui, cadê aqui Aí Vamos nessa É pau, papai Impressionante Não é, véi Não é É impressionante com esse quadriciclo, véi Dá ali, dá ali Mas também o 570 não sai pra baixo não, véi Mete o dedo, tá lá, não vai, véi Olha pra aí E aí, Major? Boa, pequenininha Boa, pequenininha Super macio Entrega potência Meu foda, é surreal mesmo, véi Vai me deixando com dor do diabo Vamos embora, vamos embora Tem lama aí, eu achei Tu tá vendo? Eu tava no choque, foi Não Bora Vai, dale Chama, pai Chama, pai É show Boa 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 E aí Dali, dali, dali Vou dar um banho no véi É não Por que? Vai, dali, dali Vai de conta aqui que tu tá filmando ele pra me ver Vai dar um banho Ei, olha os tipos de filho que só arruma Vem Vai Vai Ai Ai sim Tô de volta com meu quinhentinho aqui, pai Dali, 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 dali no meio Vai, chama, chama Bora, bora Dá lá aqui, majão Dá lá aqui, majão Vai Então Já é noite E vamos ver O que que espera a gente aí, papai Bora Não pega, tipo, é reto mesmo Eu tô ligado, não pega vaziazinha não, né É Tô ligado, tô ligado Vamos embora, vamos embora Valeu, valeu Vamos nessa A bronca é aqui, viu, papai Quinhentinho aqui com o farol de LED Ó a bronca aqui, ó Olha Ei, vem pra cá, vem pra cá Aqui, ó Lele Vamos descer aqui Olha a bronca aqui, ó Se pegar por aqui é bronca, ó Dois cavalos ali em cima Vamos ver aqui Ai, papai Ai, papai Sobe uma coisa mais linda Venha, venha Aê, aê Desenrolado Aí sim, viu Eita Chegamos ao fim aqui da trilha Muito top Com a parceria da Equipa Quadri O maior site de peças de quadriciclos do Brasil Também da Saxon A mochila impermeável aqui, ó Top da turma do quadriciclo E agroplantas caruaru, papai Do meu amigadinho aí, ó Tamo junto Foi pré-sama Olha só Olha só Isso aqui Vem com o meu lão Vocês viram aí Então Estamos batendo 100 mil inscritos E você não pode ficar de fora Junte-se a nós Se inscreva aqui no canal E nos ajude a bater 100 mil inscritos Muito breve Pra gente fazer a trilha de 100k Aqui na capital da trilha Muito obrigado a essa turma aí Topada Muito show Aqui, ó As mulheres estão cansadas, não E a mãe Não E aí, gente? E aí, gente? Agora eu quero mais Ai, papai Aí sim Se liga aí Turma do quadriciclo O maior canal do Brasil É pau, papai Ai!